MÚSICA 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 E manda- Reformei e mandarei A vida é de chance Chances tão alto Ação e o que podem fazer a essa altura O que? Vou abençoar Eu vou bem, sou o rei Não importará Defesas ou ferro A terra está em ser lá Então a preta de chance Que não superará Por isso com meus peços E serão criados igualmente como tênis Não importará Defesas ou ferro A terra está em ser lá Então repleta de gêneros E não superará Por isso com meus peços E serão criados igualmente como tênis Todo humano pode ir Tudo pro céu Tudo aqui vai pegar fogo Welcome to hell Game over this show Eu sou o fã 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 Se não for mais parar Com vida Na vida Que você vão queimar Sem falar Não dou mal Ele veio escutar E suas filhas Aquilo que seja o diverso Não teve só de passar Eu vou te admirar Somente um destaque em minha vida Eu não me lembro Me tornei assim A gente tem tal Eu vou estar em frio Antissocial Eu sei o vazio Eu vou estar em frio Eu não me lembro Que se eu for em mim Eu não me lembro Não tem senso filho Vá estar em frio Mas eu vou olhar Qual é a culpa é a culpa Que simpatia Agora Eu estou morta por tempo Ele tem sentimentos Apoio para quem me Pegue de repente Você sabe que minha mente É muita força Eu não se ostento Sofindo por Mas o meu talento Veio correr E a mentira Eu sou um menino que quando contava os seus sonhos todos só davam risada Mas acredito esforçado que não é o herói da história mas sim a piora O cara se alcança todos os dias e na lenda há um herói e um monstro Eu aprendi que com toda essa era